A vacinação contra a influenza é para pessoas com 60 anos completos ou mais, trabalhadores da área da saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto, também pessoas com doenças crônicas e deficiências permanentes. Outro grupo é o de professores de escolas públicas e privadas, ainda caminhoneiros e motoristas do transporte coletivo, rodoviário e de cargas. Trabalhadores das Forças de Segurança e Salvamento e funcionários do sistema prisional. Outra campanha de vacinação é contra o sarampo. Nesta, os públicos-alvos são trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde da cidade. De acordo com a coordenadora do setor de imunização, Emanuele Sten, a procura pela vacina da influenza ainda é baixa. Como há doses disponíveis, haverá ampliação na faixa etária das crianças a partir da semana que vem. Nós seguiremos a aplicação aos grupos prioritários, até então elencados, e nessa próxima semana faremos a abertura de nova faixa etária. Serão elencadas então também na vacinação contra a influenza crianças de 5 até 11 anos. Até 11 anos, 11 meses e 29 dias. O que a gente só frisa muito é a questão do intervalo de 15 dias entre a vacinação da influenza e da covid, que continua sendo preconizado pelo Ministério da Saúde. Pessoas com sintomas respiratórios também não podem tomar a vacina no momento, né? É, pessoas que tenham alguma condição aguda, a orientação é para aguardar a resolução dos sintomas e depois procurar a vacinação. Incluem-se aí sintomas respiratórios, pacientes que estão com dengue, né? A importância de aguardar a melhoria dos sintomas e aí depois procurar a vacinação da influenza. E segue a vacinação e a procura está baixa ainda, né, Emanuele? É uma preocupação, né, que as pessoas se movimentem e procurem a unidade de saúde. É, nós não atingimos a meta de 90% de nenhum dos grupos prioritários. A procura, ela segue baixa e nós temos disponível a vacinação em todas as unidades de saúde do município. Das 8 às 11, da 1 às 4, nas unidades dos bairros. Sala de vacina central, né, a partir de terça, retoma as ações, das 7h30 até 5h30 sem intervalo para o almoço.